É isso aí, estamos de volta com Red Dead Redemption 2 e agora a gente tem que falar com o delegado Falar com o delegado na cadeia de Saint Denis, deixa eu... Bom, a gente já está em Saint Denis, na verdade na periferia Aqui É a missão do professor Ele quer uma demonstração pública de cadeira elétrica, sei lá Naquela época tinha, né Camarada matava, morria também Não é que nem hoje não É o estúdio de foto, legal Depois eu venho aí, não vou ver agora não Tem muita missão pra fazer Mas hein Vocês acharam que eu ia bater no bondinho, né Sai do meio, galera Vocês ficam no meio do negócio Eu tenho que falar com o delegado Cadê o seu delega? Esteja preso Vamos lá, estou chegando, hein Olha o NPC Olha o NPC O NPC prefere bater no poste do que desviar Cheguei Tenho a permissão de fazer a demonstração da cadeira elétrica Fala, chefe O que eu posso fazer para você? Eu não vou exigir, eu vou perguntar, né Eu estou representando o inventador de uma máquina de execução humana Uma cadeira elétrica E ele, uh, quer demonstrar a sua inventação aqui Ah, eu estou conhecido com o homem e o seu trabalho Eu vou te dar um pouco Caramba Vamos negociar Olha, isso vai te salvar dinheiro no longo prazo E, uh, isso vai salvar o condenado de um monte de pena Isso permanece a ser seguro Mas eu vou te dar um permissão Para R$50 É R$50 Já está mais de bom tamanho Eliminação humanitária Muito humanitária A cadeira elétrica Missão corruída Mais uma Vamos lá no professor, hein É tal, não está o professor Bell Caramba, o cara estava construindo Era uma cadeira elétrica Deixa eu marcar ele no mapa, né O que é esse aqui? Irmão Dorquins Vamos primeiro no professor Depois a gente vai ver os outros Vamos lá, vamos lá Opa, cuidado aí Opa, cuidado aí, ele mexicando Esmola para o cego Eu já dei esmola para esse cego aí De Sandini Mais de uma vez Depois eu passo aí de novo Agora eu tenho que levar licença para o professor Fazer a demonstração pública da ilha da cadeira elétrica Vai ser uma beleza, né? Não preciso nem dizer Calma, mulher Pode cavalo estar tranquilo aqui Não bate em ninguém, não O cavalo está meio arisco hoje Parece que ele não quer correr Bora lá, dá a boa notícia Uai Já consegui a licença Olá, professor Professor Andrew Bell Isso é isso Então, o ministro diz que você pode testar a sua máquina E com as usuales formalidades E o que são eles? Assinato bigamy e criação imoral de animais É, vamos acabar com o sofrimento dele, né? Vamos inspecionar o documento Ó, 95, já gostei, hein? Pela captura com vida, né? Também tem essa Tá bom, vamos ver onde é que ele está Tinha que ser no meio do mapa Vamos lá, a gente chega lá rapidinho Cadê meu cavalo? Bora, lazão É, vou tentar trazer ele com vida, né? Aliás, tentar não Eu tenho que trazer ele com vida Porque ele vai ser executado na cadeira elétrica Se eu matar, eu não ganho recompensa E são 95 dólares Já compensa os 50 que eu paguei Para conseguir a licença, né? Para o professor fazer a execução Caramba, Arthur já está há muito tempo sem dormir Aí o coração começa a dar sinal Aí tem que comer direto Carroça parada, não é bom sinal Vamos sair fora Logo antes que Não bota fé que é alguém picado de cobra de novo Então, executando uma pessoa ali Já era Já era, não tem nada com isso Próxima vez que vier essa oportunidade aí De ajudar, eu ajudo Mas está perto da cidade Muita gente ia servir de testemunha Eu ia ficar sendo procurado Provavelmente ia ter que pagar uma grana Para parar de ser procurado E não vale a pena não Ainda mais agora que eu estou Que eu tenho que fazer uma missão, né? Quando ele cavalga no pântano Eu acho que ele cavalga mais devagar Do que quando ele está na grama normal Eu também posso pegar as carruagens e o trem Para poder fazer a viagem rápido Mas aí não compensa muito não Com a carruagem o cavalo vem atrás, é legal Você não perde o cavalo Mas com o trem Quando você faz a viagem de trem O cavalo fica no local de onde você saiu Mas se você tiver que ir muito longe Não compensa De trem é mais barato E de carruagem é mais caro Acho que eu vou chegar rapidinho no cara O negócio é trazer ele com vida E no meio do caminho não tem ninguém Para poder tentar te matar Vamos lá Meu cavalo está aguentando bem por enquanto Chegar lá eu vou ter que dar comida para ele Porque ele vai voltar cavalgando com Um cara no lombo Quase que bate Aqui é melhor do que Do que Uber Eu pego o cara e entrego no lugar certo De vez em quando a gente está cavalgando assim Vem uns caras pendurados Que foram mortos Aí quando você tira ele Tipo atira na corda O cara cai Aí vem uma galera tentar te matar É estranho Sinistro Jogo muito bem feito Aí quer saber eu vou cortar caminho Vou cortar caminho mesmo Ah, vai de grande Opa Tem inimigo por aqui Cadê ele? Eu já estou perto Deixa eu ver no mar Nossa Mas tem muito inimigo Não é muito Encontro o McDaniels Tá bom Vamos lá Pior que eu vou ter que me proteger Atrás dessas árvores Atrás dessas árvores Isso aqui não é proteção nenhuma Bom, atrás da pedra já é Eu estou com a minha Não, não estou Com a minha longshot Quem é que está ali? Morreu Vamos ver se os outros vêm Ali Um bom tiro mas não morreu Toma Achou mesmo que eu ia deixar você Toma também Cadê essa galera? Uma adivinha se é tudinho Ela tem que chegar mais perto Ah velho, coloca arma logo Toma na cara Toma na cara Ah não velho O cara saiu Cavalgando Como é que eu vou pegar ele? Ah já sei Não, não, não Corre, corre, corre Não para não Na hora de correr você para Pronto Caiu É, vou ter que correr atrás Não vai ter jeito Ah, eu posso amarrar ele com a corda O cavalo está aqui do lado Mas eu acho que A pé Eu consigo melhor Vamos lá Vamos lá Corre, bicho Captura o McDaniels com vida É isso que eu pretendo fazer mesmo McDaniels Tem uma cadeirinha Confortável te esperando Meu brother Mas antes é lógico Vamos ver o que você tem para nós 70 centavos Não valeu nem a pena Ter vindo aqui te buscar Por causa disso Vou me colocar no cavalo E por falar em cavalo Meu cavalo está todo detonado Não, tem que ir por cima Aqui Alimentar Come aí, bicho Você precisa estar bem Para a volta Escovar É bom que você esteja limpo também Se bem que a gente já volta Para o lugar de pântano Então Enfim É, tem que vir para cá Para Não, por que para cá É para lá É, todo mundo é inocente, amigo Todo mundo é inocente Você só não precisava ter matado ninguém Né Olha os bisões É, meu amigo Acho que o seu futuro não é muito bom não Cadeira elétrica É tenso Não esquece de mandar o cara botar água na esponja Que é para poder funcionar direito Você não vai morrer sem necessidade É o que eu digo Isso vai ser um Um passo importante No avançamento do conhecimento humano O que você diz, senhor Esse professor Ah, rapaz, você vai morrer de uma forma mais humana Engraçado, né Morrer de forma humana É, vai ser que nem apagar a luz Tranquilo Ser de cabelo queimado Viu só que coisa linda? Opa! Calma, 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 vamos vazar, vamos vazar, não dá pra vazar. Mas é que não dá pra vazar? Já que não dá pra vazar a gente tem que encarar né? Sim, eu também. Bem, você vai ser feliz de saber que não temos muito tempo para ir, mas não dá pra vazar. Os caras apareceram logo no final. Eu não falei, sempre tem, quando você pega uma recompensa, sempre vai ter alguém tentando te matar quando você pegou o cara. Primeiro a dificuldade de pegar o cara, né? Que foi esse caso aqui. Só que com os olhos da morte tudo fica mais tranquilo, mais fácil. Ó, já tá raiando o dia aqui na cidade de Saint-Denis. Acho que a gente vai ter que entregar ele na delegacia. Ou será que é direto na casa do professor? Se for na casa do professor é melhor, porque já é aqui pertinho. Porque aqui na periferia de Saint-Denis. Agora só na delegacia demora mais um pouquinho. E se bem que já tá dentro da cidade, né? Só umas três ou quatro curvas. A gente já tá na delegacia já. Ó a galera aí. Rodando de manhã cedo pra ir trabalhar. Tá certo, galera. Ó o NPC, rapaz, querendo virar o cavalo pra cima de mim. Ele pensa que eu não percebi. Ah, na casa do doutor. Do professor. Vou tirar o McDaniels. Bora. Sai, cavalo. Olha aí, professor. É dinheiro lógico, né? É dinheiro lógico, né? Facilitador elétrico de terminação. O cara tá armado ainda, velho. Tinha que ter tirado a arma desse cara aí. É, mais uma missão concluída, galera. Vamos lá, hein. O irmão Dorkins precisa falar com a gente. O professor já vai levar o cara pra execução, hein? Bom, vamos lá. Deixa ele levar. Ele não pediu ajuda pra levar o cara pra ser executado? Fala aí, irmão. Como é que eu posso ajudar dessa vez? Ei, irmã. Ei, irmã. O que é que ele vai levar? Ele não vai levar. Não vai levar ele, por favor. Tá, onde é que ele foi? Ah, tá. Encontra a criança e recupera o crucifixo. Pô, roubar o crucifixo, velho. Cara, na moral. O que é que ele vai levar? Eu vou levar. Você fez isso? Você conhece ele? Ele me salvou. A que é que ele vai levar? É que ele vai levar. Obrigada. Tá ali a pista. Tá ali. Ali. Onde está o meu guarda, meu pequeno garoto? Eu não sei nada sobre esses guardas. Na semana passada, eu vi que você roubou com o meu próprio... Ei, você! Por que não deixe o garoto alone? O que tem que fazer com você? Eu posso pegar um pouco mais difícil do que você. Eu prometi isso. Tudo bem, esqueça. Um pequeno garoto não custa o meu tempo. Obrigado, senhor. Aqui é o Crucifixo. Ah, ele deixou o menino ir de boa. É, mas aí o menino agradeceu, né? Ele já tem mais um aliado aí. Ei, eu não sei você. Isso é dança? Não, não você. Agora! Help! Help! Esse homem está me preocupando! Não! Oficio! Help! Fuja das autoridades. Pô, não é para eu estar fugindo de autoridade não. Na moral. A mulher está me agradecendo. Procurado. Está de brincadeira comigo, né? Agora eu tenho que deixar de ser procurado primeiro. Vamos lá. É, só sair da área vermelha, né? Ah, não era aqui a casa dos irmãos? Era aqui, ó. Eu peguei o crucifixo já. Ah, tá. Tem que deixar de ser procurado para poder devolver o crucifixo para o cara. Pô, aquela mulher me sacaneou, hein? Falou para o policial lá que ela era bandido, se ela queria matar ela. Não dá para confiar mais em ninguém hoje em dia, hein? Nem hoje em dia, nem naquela época, né? Encontrar a irmã Calderon sem alertar a lei. Mas como assim eu poderia alertar a lei? Tem que ir devagarzinho? Como é que é? Vamos lá, de boa. Só trotando na cidade de Saint Denis. Vamos lá, virar aqui à direita. Na 25 com a consolação. Ih, rapaz, a polícia ali. Como é que eu vou chegar lá sem alertar a autoridade? Acho que o cara não conseguiu me ver, não, hein? Não, não, não. Não, não. Cheguei. É, eu recuperei o crucifixo lá de um moleque lá. Toma aí. Ah, eu recuperei. Ah! Eu espero que o garoto... Ele está bem, físicamente. Mentiramente, ele é um pedaço de trabalho, mas... Quem eu poderia dizer? Broto, você é um homem que você é o homem mais maravilhoso. Broto Dorkins é... ... grande deceitado, eu tenho medo. Mas estou feliz de me ajudar um pouco. Eu não sei por que a polícia ainda está atrás de mim, velho. Ah, agora... Agora não está mais, ó. Mais uma missão concluída. Onde que eu vou agora? Deixa eu ver aqui no mapa. Tem uma missão do Dutch aqui, só que eu não vou fazer ela agora não. Porque tem uma... Recompensa 5 dólares. Está de brincadeira. Pô, brincou comigo. Agora eu tenho que encontrar um lugar para pagar essa recompensa. E o único que eu conheço mais próximo... É na agência do Correio Kine. De... Esqueci até o nome da cidade. Não, 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 não. Vamos ver se o meu cavalo vem. Calma aí, NPC. Eu achei que o cavalo ia esbarrar no policial. Fala aí, seu delega. De boa? Vamos lá, pagar nossa dívida. E só aí a gente vai na missão, né? Mas dessa vez a culpa não foi nossa, né? A culpa foi da missão mesmo. Caramba, para tudo quanto é lado que eu me viro tem NPC. Enquanto eu estou na cidade eu tenho que cavalgar devagar. Opa. O negócio é esse aqui? Ah, pessoa desconhecida. O que que foi, Japa? Tá... Tá indignado por quê? Ah, não. Não é Japa, não. Ni, Américãs, não é. O que vocês vão te roubar? Não tem nada É, ele está no barquinho. É um barquinho de brinqueiro de controle remoto. É, ele está no barco, ele está no barco. Ele está no barco, ele está no barco. Ele está no barco, ele está no barco, ele está no barco. Ele está no barco, ele está no barco, ele está no barco. Foi um navio. Batou outro navio ali. Opa, desviei dos inimigos. Está pensando o que? Ah não. Ih, foi. Que doido. Tem mais algum para matar? Ou só os barquinhos pequenos agora? Acho que agora é só os... Não, está mais igual. Os pequenos eles estão aqui para defender o grandão. Acabei com a marinha de vocês. Todos se foram. Viu só, rapaz? Não mexe comigo não. Eu sou brabo. Eu não sei o que. Eu não sei o que. Se tudo o que foi... Que legal. Joguinho. Explode de realidade. Isso é apenas uma demonstração da minha promessa, senhor. Os reales miracles precisam de investimento. Agora o Dimwet vai usar as luzes invisíveis para destruir todos os inimigos, antes de chegar ao outro lado da Terra. Ainda evitando as minhas magnéticas. Ou, nós vamos tentar, pelo menos... Você não está aqui para esse smartphone. Agora a gente vai virar... Falou. A gente vai virar. Ela vira. Vira. Como a gente consegue ver. Uma vez. Vira... Vamos virar. Não, vamos virar. Novo. Uhuuu. Mais um, quer dizer menos um. aqui falta um barquinho coloído foi um deus invisível do que já sei qual é o esquema e uma batida acaba com o barco ah eu disparei eu não dei uma batida calma aí vamos voltar só falta essa para terminar mesmo a gente tem que pegar os barcos de vela colorida e estacionar é porque eu explodi muito perto se eu explodi perto eu estou mudando também é um minigamezinho bacana dentro do jogo gostei vamos lá ainda uma de pirata no alto mar agora a dimwet vai usar as vozes invisíveis para destruir as pequenas vozes antes de chegar ao outro lado do fogo ainda evitando as minhas magnéticas não era para pegar isso aqui a estrada de fogo de telegrafa a máquina de telegrafa a motocard eles parecem que não se importam com esse tipo de tecnologia não estamos confiados sobre o que é ou a colher ou a gasolina não só a atira E aí, velho. Foi. Não, 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 não. Ah, já era. Dei morrer. Ah, já era. Dei morrer. Mas, que coisa para você? Que oportunidade! Ninguém é estúpido para passar isso. Não tem que destruir esses barquinhos assim, primeiro. Esses que me explodem. Ah, americanos. Tudo que você pensa sobre esses barquinhos é um pequeno barco. E essas minhas não são tão pequenas. Um barco tem que ficar com isso, cara. Foi o último. Eita fé, deixa eu sair do meio aqui. Agora tem que dar uma manobrada. Geral aqui, para poder não morrer. Mas você não é ful. E, além das fãs, não são fãs, e o seu dinheiro é dificultamente partido. Como eu disse, qualquer fã! Obrigada, obrigada! Isso, isso é o stop da luz, senhor! É o seu grupo? Não, não. Incrível! Você é cabuloso na batalha naval. Isso irá assustar todos vocês. Mr. Marcel, posso contar com o seu apoio? Bem, isso é caro. Isso é imortalidade! Senhor, é... é muito caro. Talvez, no almoço. Talvez. Eu vou ir. Oh, sim, claro! E, 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 obrigado. Se você estiver perto do Dover Hill, pague-me uma visita. Aí, eu realmente te amizarei. Corrindo Dover. Mas, já tem um lugar pra gente ir. Pra poder, talvez, receber uma recompensa, né? Vamo lá. No próximo vídeo a gente volta, galera. Valeu! Tchau, tchau, tchau!